Oai, 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 oai Oi, oai MJD desses Tão fingindo que não conhece, que não lembra a nossa, eu tenho vídeozinho pra refrescar sua memória Tão fingindo que não conhece, que não lembra a nossa, eu tenho vídeozinho pra refrescar sua memória Eu tenho vídeozinho pra refrescar sua memória Eu tenho vídeozinha pra refrescar a sua memória Eu gosto muito disso aqui, é o mundo, é o asco Sarra nessas piranha e troca de basinha Sarra nessas piranha e troca de basinha Eu gosto muito disso aqui, é o mundo, é o asco Sarra nessas piranha e troca de basinha Vai em cima e baixou, em cima e baixou Vai sarra nas piranha e troca de basinha Tá fingindo que não conhece, que não lembra a nossa fó Eu tenho vídeozinha pra refrescar a sua memória Tá fingindo que não conhece, que não lembra a nossa fó Eu tenho vídeozinha pra refrescar a sua memória Eu tenho vídeozinha pra refrescar a sua memória Eu tenho vídeozinha pra refrescar a sua memória Eu gosto muito disso aqui, é o mundo, é o asco Sarra nessas piranha e troca de basinha Sarra nessas piranha e troca de basinha Eu gosto muito disso aqui, é o mundo, é o asco Vai em cima e baixo, em cima e baixo Vai sarra nas piranha e troca de base Vai em cima e baixo, em cima e baixo Vai sarra nas piranha e troca de base